Galera, tudo o que você precisa saber. Três ações mentais para conquistar qualquer movimento. Se liga só! Achei, camaradas! Salve a todos desse canal. Mestre, pé de evento mais uma vez com vocês. Então, eu estou aqui para falar três ações mentais para conquistar qualquer movimento. E acredito eu que se você transferir para a última ação mental, aí é domínio total, tá bom? Você vai realmente dominar o movimento e às vezes não vai nem se dar conta que você está dominando. Veja só. E no final você me diz se faz sentido ou não, tá bom? Comenta aí. Primeira ação, galera, é o consciente. Mestre, como assim? Você precisa ter ciência, né? Você precisa estar ciente do que você está treinando, tá bom? Tem pessoas, tem três categorias de pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Fazer um bonequinho rapidinho, ó. Tem a primeira categoria das pessoas que são fracas, tá? Vou colocar um F aqui de fraco. Tem a segunda categoria das pessoas. Vou colocar um J aqui, ó. De jeito. Que leva jeito, tá bom? E tem aquela categoria da pessoa que ela é antifraco, ela lembra que leva jeito, ela é muito resistente, tá bom? Então eu vou colocar um R de resistente ou o antifrágico. Tem três categorias dessas pessoas. E eu vou dar um exemplo. Um fraco, quando ele começa a treinar o movimento e ele observa as dificuldades, ele para no meio do caminho. Ou nem começa a chegar até o meio do caminho. Então o fraco, ele, olha... E isso não é um sinal de que eu, Mestre Pé de Vento, sempre fui, né? Sempre levei jeito, sempre fui resistente. Muitas vezes eu transferi isso daqui. E tem uma outra percepção daquelas pessoas que levam jeito, sabe? Você vê assim, ó, você leva jeito. Se lapidar, você fica bom. Então tem essas pessoas que levam jeito. Mas ela é muito afobada. Ela quer aprender não só um movimento ao mesmo tempo, ela quer aprender dez. Ela pergunta no mesmo dia de pelo menos três variações de movimentação. Ela ultrapassa o limite de duas por dia. Dando um exemplo. Ah, eu quero aprender e vou ser mais completo. O macaco, algo de frente. O helicóptero, tá? O que quer aprender? Ponte. E aí esse camarada leva até a gente, mas ele quer aprender um monte, né? Mas o cara aqui, que ele é resistente e até é antifrágil, porque ele treina em cima da fraqueza dele, da fragilidade. Esse cara aqui, ele bate na tecla do mesmo movimento. E quando ele treina o mesmo movimento, ele está consciente desse treino, desse movimento, tá? Então, a primeira ação, saiba o que você vai treinar. Tenha consciência do que você vai treinar. Estipule exercícios específicos para esse treinamento ou passo específico. Treina ele até dominar. Pode levar dias, meses, até ano. Mas eu vou ter consciência do que eu estou fazendo. E o intuito da segunda ação é transformar essa consciência para cá, né? Mestre, mas está escrito aqui, consciente também. O intuito é você levar essa parada para o seu... Subconsciente. Mestre, o que seria essa parada? Galera, quando você tem ciência do que você está fazendo, quando você está consciente do que você está fazendo, vai ter uma hora, uma vez ou outra, que você vai fazer algo acima da sua média atual. Vai ter alguma hora que o seu corpo vai ter uma adrenalina maior. Você vai estar ali no estágio de endorfina no seu corpo. E aí, você vai ir além dessa expectativa. E quando você for além, por exemplo, você acertar uma, duas, três vezes. E quando você observar que pelo cansaço você vai começar a errar de novo, acerte, para aquele treino durante aquele dia e tenta descansar com o subconsciente ativado, tá? Estou treinando o macaquinho, por exemplo. Só que o meu macaquinho, ele está meio que torno. E lá no WebCell passo a passo, no tutorial do macaquinho, tem uma parte que eu passo ele da ponte. Só que eu não consigo fazer essa parada. Mas vai ter alguma hora de tanto treinar que eu não conseguir. E aí, se eu conseguir aquela parada, eu vou parar de fazer. E aí, eu vou dormir. Tentar passar a minha noite lembrando somente daquele acervo. Isso daqui eu estou tentando trazer para o meu subconsciente. E uma vez, né, eu estando com essa parada aqui, entendendo que uma vez ou outra está o meu subconsciente, eu vou levar para a minha terceira ação. Que é o quê? De tanto treinamento, né, a terceira ação, que ela é fundamental, ela é, ó... Inconsciente. Inconsciente. Nossa. É isso, gente. Minha letra é feia mesmo. Para o meu inconsciente. Mestre, dá um exemplo. Tá? Você, tenta imaginar um movimento que você domina atualmente. Pode escolher qualquer um agora. Tá? Você domina. Se você pensou no movimento X, um exemplo, e você realiza esse movimento a qualquer hora do dia, você consegue fazer perfeitamente, tá? Sem muito esforço mental e físico, tá? Esse movimento, ele mora no seu inconsciente. Por isso que existe o termo, é como andar de bicicleta. Você não esquece. Mas antes, quando você subiu pela primeira vez, talvez seja criança, numa bicicleta, você precisou de rodinhas, porque você não tinha equilíbrio. Quando tirou as rodinhas, você vira e mexe e desequilibrava. Mas, se você conseguir dar umas quatro, cinco pedaladas, isso daqui passa aí para o seu subconsciente. Mas tudo é novo. Como apertar o guidão, como virar, como é que é o equilíbrio. Mas, uma vez, quando você domina, isso daqui está no seu inconsciente. Às vezes, você vai passar por ruas e ruas e ruas andando de bicicleta. Você vai falar que assim, ué, como que eu atravessei aquele cruzamento? Sem muito esforço mental. Então, as três ações mentais para dominar qualquer movimento, primeiro, fortalecer o seu consciente. Treinar várias vezes, várias e várias e várias e várias e várias. Criando a antifragilidade, a carreira normal. Tá bom? A dificuldade, se tinha dificuldade, ela é normal. Ela é até gostosa, de fato. Você aprender algo que é muito difícil. Mas, quando você começa a acertar uma vez ou outra, que te dá aquele ânimo de, é, mas depois fala assim, o que está acontecendo? Eu já fiz e não estou fazendo agora. É sinal que ela está no seu subconsciente ainda. Não está nem aqui e nem aqui. Às vezes você acerta, às vezes não. Às vezes, numa adrenalina da roda, você até acerta. Mas, quando você começa a trazê-la para cá, quanto mais acertos você quiser e for para casa dormir, você tende, tá bom? De novo, a trazer ela para o seu inconsciente. E, uma vez que ela mora no seu inconsciente, você não precisa muito, de muito pensar para realizar qualquer movimento. Vou colocar assim. Quando eu coloco qualquer movimento... E, por que eu uso o termo qualquer? É porque todas as movimentações têm que passar por essas etapas, tá? Então, é isso, galera. Eu quero saber agora de você, se você se identificou, se você se identificou com essa parada, tá? Já deixa o like aí e comente, tá? Qual o movimento... Olha só um comentário legal que você quer dominar, que você vai treinar conscientemente e ainda não domina. Coloca assim. Consciente, dois pontinhos. Movimento tal. É o que eu não domino. Subconsciente. Você vai colocar uma barrinha, escrever subconsciente. Dois pontinhos. Esse é um acerto de vez em quando e também erro. Sejam sinceros, tá? Pode comentar aí. E qual é o movimento que você se sente feliz? Pode ser vários, tem existido vários, mas escolha um. Um movimento que foi árduo, mas hoje você domina e faz sem muito pensar, sem muito pestanejar. Tá bom? Gratidão e compartilha esse vídeo aí. Um grande axé e um grande abraço no mestre. Pé de vento, gente! Axé! 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 Axé!